A modelo Eoutuber de Paraná em si Isabelle Cristine Santos, 14, foi vítima de briga de trânsito no Paraná. A jovem foi atingida por um tiro na cabeça quando voltava para casa com sua mãe e dois assessores após uma das gravações de seu canal. O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 14, na rodovia PR-412. Isabelle se encontra internada em estado gravíssimo e os médicos constataram morte cerebral, que ainda precisa ser confirmada por exames. Dois suspeitos já foram presos. A família da jovem fez uma publicação no perfil dela no Facebook. Aqui é a mãe da Isa, o médico acabou de dizer que ela teve morte cerebral, agora só Deus para ter a nossa Isa de volta, diz a publicação. A UAUU, uma amiga da Eoutuber, Karina Máximo, se revelou abalada. Agora, só um milagre, mas onde há vida, há esperança. Só estamos pedindo muita oração, lamenta. De acordo com a polícia militar, os tiros ocorreram por volta das 1h50min após uma briga de trânsito, na qual homens que estavam em outro veículo atiraram contra o carro em que Isabelle e sua mãe estavam. A suspeita é de que os atiradores tenham se desentendido com o motorista de um outro veículo, mas atingiram o carro de Isabelle por engano. Não houve outros feridos. O canal de Isabelle no Youtube já tinha mais de 29 mil inscritos e somou, no começo do ano, mais de 3 milhões de visualizações.